E aí galera, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vou jogar SuperSus, e pretendo trazer mais SuperSus, hoje eu vou jogar apenas de abelha. Eu tentei, 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 e só conseguir uma partida anexado no impostor. E ele ainda morreu pro xerife. Então, vão lá pro vídeo, eu acho que está bom. Caí de abelha, não aparece que foi usado carta, mas eu uso. Vixe, tem ilusionista. Procurando alguém enquanto espama. Achoei. Infelizmente não saberei o que eles estão falando. Eu, por quê? Ah. Tem ilusionista, o impostor. Quem reportar vai ser ejetado. Riri reporta para mim aí. Para de correr da luz mini-nú. E ele é tripulante. Na RAA. Download, como é amigo. Sai da IVA. Enfermaria? Suspeito de self. Já. Já. Não. 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 Vamos perder. Vamos perder. Vamos perder. Vamos perder. Sabia desde o princípio. Perdemos. Vamos para a próxima partida. Vou pular essa votação, já que é o primeiro report. Tiramos o dementador. No Opera foi inteligente isso ou não? Vamos para a próxima partida. Vamos para a próxima partida. Graças a Deus, ele já estava ali há anos. Acho que eu estou ficando cego. Tchau. Arruma-a. Triste. Vamos para a próxima. Tchau. 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 Peguei o impostor. Tchau. Tchau. Ficou meio estranho isso aí. Lá ele... Matou. Corre, bicha. Tu é homem mermo. Tá indo atrás do xerife. Ele foi tentar matar o xerife e morreu. E é isso, gente. Eu desisto. Se vocês quiserem mais vídeos de SuperSus, deixa o like ou comenta. E foi isso. Tchau.